Da que vir no beat Shinigami esperando por mim Um caderno que se eu boto o nome Quarenta segundos minha morte consome Qualquer mordição se brotar e ela some Um feiticeiro jiu-jitsu na bala Faço um perdido juntando as esferas Segura, saia, te explica, se espela Kamehameha evapora essa merda A K no Keni, muito barulhenta Famaça na roda, permata o Jonin O Jota te ataque a fundo Seu grano e martelo de guerra Vai ter o seu fim Com um leão, olho te fura Com um dragão, com a ira preta Espiração, só machuca Dois Onis, já tão bom na curva Shinigami no seu verde Do Big Queens, com a minha pancária Com o Mago Nego no back Porco, exame, dragão, blue eyes Trapa do Mago, essa magia negra Daqui pro James, tenta se não aguentar Pudeu ar, acaba com os vilões Bate com os desnachos e se quer peitar lenda Eu sou da geração, yeah Na caixa e cê jura na zona Com meu Perawise, eu te boto no chão, yeah Extinto Pantera na quadra Sou fera, meu passe valendo um milhão, yeah Olha, tô no jogo, sou shuyago Enchei um fire com meu furacão, yeah Goleiro no estádio com uma mão fantasma Defendo todo esse Japão, yeah Eu comia de fruto, como como não Eu te furo, por isso que eles me temem Porque eu valho muito money Pilata bandido, eles me olham diferente Um vi recompensa na mente Toquina, depois tá fudido Eu sabia que é perigo Eu sabia que o noite, eu sou o Hokage Rolos peitão, da Tsunade Um zero seis, medida parte Pique on time, na velocidade Music Guy, Madara Só cinco, só e mais Tá pouco, mas mano Põe, 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 põe Suzana Dar que vir no beat Caburando tipo sante Alquimista diamante Drag no braço, no estoque Saia de mal e arrogante E os figs, muito interessante Toma Suzana a todo instante Só porque os olhos são marcantes Hoje esmanjo tudo que eu tenho, beat Contando o meu de Marshall, The T Virei rei, acredite Mais de dois bilhão, pirata de vinho E todos dizem que uso shit Infelizmente esses fucks me seguem Fuck, fuck, fuck Com a banca é ativada e tu vem Mano, olha o power da minha gang Individualidade brota em mim Sou ninja renegada Pirata novo, rei do mar aqui ativado E essa chama negra é tipo amateraz Ela vai te guimar, jamais irá se apagar Sharingen, ah, o meu olho é raro Agora sou imperador, faço minha saga Em busca de ouro e prata, comandare É pelo Mugiwara, nada vai me parar